Música Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal Dessa vez o Skywars, nossa, meu Deus, mentira que é o Skywars, bebê Talvez seja porque você só traz o Skywars Não é galera, eu vou começar a trazer outros minigames Só que vocês gostam absurdamente Skywars, entendeu? Eu até criei uma playlist no canal que tá aparecendo aqui do lado, no card, ó Tá aparecendo aqui do lado a playlist de Skywars Vocês podem ver vários vídeos de Skywars Por que que eu criei essa playlist? Porque eu sei que muita gente no canal gosta muito de Skywars Então eu decidi trazer frequentemente aqui pra vocês, tranquilo? Então se você curte Skywars aqui no canal, já deixa o like pra eu saber E trazer cada vez mais vezes Quanto mais like tiver, com mais frequência eu vou trazer no canal Beleza? Então vamos pra uma partida e é nóis Beleza galera, já de início, já entrei aqui no mapa Ordem Island E... Meu Deus Meu Deus O cara já tá me batendo, é sério isso, cara? É sério isso, cara? Então você já vai ser o primeiro focado na minha lista O primeiro focado Tá? Meu Deus Já... Todos os lados aqui, ó Então tem um atacante de todos lados Tá uma beleza Tá uma beleza O bullying tá top aqui O cara tá achando que vai fazer ilha de boa? Que vai fazer ponte de boa, no caso? É sério o que ele tá achando? É sério mesmo o que ele tá achando que vai fazer ponte de boa? Meu Deus, eu vou morrer, velho Eu vou morrer, velho Tão me atacando de todos os lados do jogo Todos os lados possíveis estão me atacando aqui E o ruim é que Vou ter que gastar duas maçãs Pra poder ir pro meio Quer dizer, já gastei uma, vou gastar a segunda Porque não vai recuperar a vida a tempo E eu não posso ir pro meio com... Com nada de vida perdida Ainda mais com essa armadura minha que eu peguei aqui Ruim pra caramba Comi maçã Cheguei aqui Coisa de Dima já Filha da mãe Filha da mãe Ah, o cara tá me salvando O cara tá me salvando aqui Boa Não sei se ele tava me salvando ou simplesmente ele tava matando Porque queria matar Ó Botinha já, só falta o peitoral Meu Deus, sai daqui Sai daqui, cara Sai daqui, cara Não, 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 não Não, não, não Tem muita gente aqui, velho Tá rolando treta já Tá rolando uma treta brusca aqui já Tchau Tchau, parceiro Tchau, parceiro Tchau, parceiro Caraca, eu preciso muito da sua espada de Dima Me dá sua espada de Dima Por favor, nunca te pedi nada Cara, cara, cara Vai pra trás, por favor Nunca te pedi nada Boa Que eu consegui matar Só que o ruim é que agora não dropou os itens dele pra mim Aí é ruim Meu Deus O cara Meu Deus O cara que caiu em cima de mim Tinha até peitoral encantado Eu dei muita sorte Eu dei muita sorte Eu acho que eu nunca dei uma sorte tão grande na minha vida De eu falar Preciso de um peitoral e uma espada de Dima E veio um peitoral e uma espada de Dima do nada Caindo em cima da minha cabeça Voando, tá ligado Encantado Eu dei muita sorte, cara Dei muita sorte O que esse cara tá achando que vai me matar, velho? Sério isso? Sério isso? Sai daqui, parceiro Sai daqui, parceiro Vamos já comer aquela maçã pra não correr risco Chegar um hack e matar a gente Só faltam mais dois É Só faltam mais dois Fizemos poucas kills nessa partida Porém Foi uma partida muito fera, cara Muito fera Vamos lá Cadê o cara? Ah, tem um cara aqui em cima já Oh, tem um cara aqui embaixo também Oi, parceiro Meu Deus, cara Tá me dando uma combada muito boa aqui, velho Só que vai chegar outro e vai querer me matar Aí ferra Aí ferra muito se ele chegar a querer me matar Tipo, se o outro cair na minha cabeça Falando assim Você não vai sobreviver não, queridinha Queridinha Você não vai sobreviver não Matei um Chegou outro por trás Sabia, mano Eu sabia, mano Eu tava lindo na mente dele Consegui comer maçã Consegui comer maçã Só que ele me deu uma combada Ele me deu uma combada Consegui voltar Meu Deus Com nada de vida Abri sem querer o bagulho Ferrou, galera Ferrou Ferrou, mano Ferrou, ferrou muito Consegui comer outra maçã Vamos lá Vamos lá que eu não desisti ainda Essa partida é nossa Tá escrito nas estrelas Meu Deus O cara tá sem maçã, eu achei O cara tá sem maçã, eu achei O cara tá sem maçãzinha O cara tá com espada de ouro Ele nunca vai matar com espada de ouro Nem tirou vida direito da gente Bom, consegui Não Ah, não acredito Eu usei agora pouco Eu não vou conseguir pra lá Droga, velho Eu não acredito nisso Agora tá recuperando a vida Se eu tomar uma fechada, eu morro Ó Ah, não Consegui acertar Consegui acertar Mutei Matei Moleque Eu sou muito bom de se jogar Não tem como, juro Deixa o like Na moral Vamos pra próxima, galera Beleza, galera Entrei aqui no mapa Time Creeper E tem um problema Tem um problema muito grande Tem escrito na partida Se eles me focarem Esse mapa é muito difícil Se me focarem Tipo, se você é focado Nesse mapa Não tem como Você vai morrer Você vai morrer Porque é um mapa aberto O meio é aberto Não tem pra onde correr no meio O meio é tipo Chão Só chão, tá ligado? Então, tipo Ah, é um salve pra todo mundo aí Que tá no chat, galera Tamo junto Todo mundo aí, ó Esse legend O Black O Paulista O I Robert O Herobrine O Be Easy Essa galera toda Um beijo pra vocês Tranquilo? Então, vamos lá Deixa eu fazer uma espadinha de Dima aqui E já vou subir aqui, galera Pra poder Acertar direitinho no baú A Enderpeel Pra gente não perder tempo Nós precisamos pegar Um peitoral Seria muito bom o peitoral Peitoral de Dima E maçã Peitoral e maçã Fechou Não tenho com o que reclamar Tá? Vamos lá Deu o tempo do meio Corre pro meio, mano Acertei direitinho Ai, meu Deus Peitoral, por favor Peitoral Ah, não Buguei Buguei, buguei Ferrou, ferrou Nossa, mano Nossa, isso não foi uma focagem Não foi uma focagem, não Isso daqui Isso daqui não foi foco Isso daqui foi Não, mas eu fui Eu errei, eu errei Tipo, eu abri esse baú Não tinha nada Aí eu fui abrir Abri o outro E tinha o peitoral Eu me enrolei todo Pegar o peitoral Eu comecei a levar um monte de hit Isso daqui eu joguei mal Vamos pra próxima, então Beleza, galera Entrei aqui em uma partida Olha o cara tentando me Me quibar no chat Não deu muito certo Magumaki Ele tentou, tipo, fingir que era eu no chat Só que saiu bugado Mas beleza, vamos lá Aqui De boa Beleza Consegui me arrumar já A gente veio com uma armadura Não tomou Eu vim aqui no mapa Mario Land É um mapa que eu gosto Pra caramba Sim Tô gravando Tô gravando É um mapa que eu curto Pra caramba E Só que eu tô ruim De armadura Salve Salve pro Meep Gamer Aí Salve pro Meep Gamer Tamo junto Tamo junto Vamos lá Não, foca ela não Que história é essa De me focar Tão louco Tão louco Ah, não, não É o inscrito Meu Deus Quase que eu matei o inscrito Eu não tinha visto o Nick Quase que eu matei ele Desculpa, inscrito Tamo junto Mas não te amo Meu Deus O cara aqui já Não, não, não Não, não Sai, bosa Meu Deus Tem o cara aqui Não, não, não Não Puta merda, velho Beleza, galera Entrei aqui no mapa Paris, cara É um mapa que eu curto muito Vocês sabem disso Eu sempre falo que eu curto o mapa Paris E a gente veio com maçã Maçã vai ser muito bom E a gente veio com uma armadurinha Mais ou menos, né Podia ter vindo um full iron Ou alguma coisa de dima, né Mas veio couro Veio Veio duas coisas de iron Veio ouro também Não veio muito bem pra gente Sim Sim Vamos lá A galera tá perguntando se eu tô gravando Sim, eu estou gravando Vamos lá Caraca Cheguei Cheguei muito facilmente Cheguei muito facilmente O cara tá aqui em cima Hum, ele me viu Hum, não sei se ele me viu Já não sei demais Feu Feu, feu, feu Meu Deus Achei que ele ia conseguir me encurralar, velho E eu ia ficar muito bravo comigo mesmo Juro que se eu morresse pra esse cara Oh yeah Ah não Não caiu os itens dele Por favor, velho Por favor E vamos pro meio Vamos pro meio Ferrou, galera Ferrou, eu vou com pouca vida pro meio Mas eu já vou comer maçã aqui Vai ser mais de boa Espada de dima Por favor, nunca te pedi nada Espada de dima Espada de dima Iron já é melhor Mas dima é melhor Mano, esse cara é hack, velho Esse cara é hack Ah, mano Não aguento mais Se eu me encendrar, eu juro Não aguento mais Não aguento mais Beleza, galera Entrei aqui no Map Station Meu Deus Se eu não ganhar com esses itens aqui Eu não jogo mais esse jogo Juro Eu não jogo mais esse jogo Caraca, velho Que itens Ops, mano Ops Juro Um salve pra toda a galera aí do chat O Runo Não sei o que O Rui Não, é Dino Cara, sério isso Só pra todo mundo, galera O Jet, o Gino O Toiler Japs Todo Dolly Todo mundo Bibi se acha no PVP Galera Eu falo brincando, tá ligado? Eu falo brincando pro vídeo ficar mais Tipo Vamos Amor Vamos ganhar porque eu sou boa, tá ligado? Se o tempo todo eu falar assim Ai, eu vou perder Ai, eu vou perder Eu sou uma lixinha Eu sou uma lixinha Eu vou perder Eu sou uma lixinha Ai, não Eu vou perder Não vai ter graça o vídeo, tá ligado? Então eu falo que eu sou boa Só pra eu própria ficar mais animada, tá ligado? Pra eu própria gravar com garra o vídeo Falta a maçãzinha, né? Boa Peguei maçã Agora não tem pra ninguém, não Agora não tem pra ninguém, não Vi que tem um cara já aqui Já tem dois aqui Isso que ferra Isso que ferra Porque tão me roubando Tão me focando no jogo, moleque Eu não consigo jogar Ah, mano Eu desisto Eu desisto Eu desisto Tá complicado jogar na MC Central, juro Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Porém Eu quero falar uma coisa pra vocês antes de terminar Pra você que curte Sky Wars Eu vou lançar um servidor, tá bom? Ele já tá praticamente abrindo Já tá quase Mano, tá quase abrindo Ele já tem caça obsidian Factions Full PvP Vai lançar também Sky Wars E Egg Wars, tá bom? Então Vai ser um Sky Wars muito parecido com ele aqui da MC Central Tipo, praticamente igual Mas a MC Central tá muito ruim, cara A gente não consegue jogar porque tem hack Porque De tudo, tá ligado? Conta de tudo da MC Central Bugha Tem vários bugs Então Vou lançar o Sky Wars lá no meu servidor Pra vocês jogarem lá Eu também vou gravar lá Vou jogar lá Vou fazer tudo lá Beleza? Então é isso, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistem Deixa o like favorito Se inscreve no canal Que é muito importante E Não se esqueçam de me seguir Em todas as redes sociais Que vai estar na descrição E cara Vocês viram que aqui Apareceu card E outros vídeos Anotações também Pra vocês se inscreverem Pra vocês Acompanharem a playlist Playlist de Sky Wars Assistam todos os vídeos de Sky Wars Que tem aí no canal Que são muito Partidas épicas E vídeos épicos Beleza? Então é isso aí Um beijão pra vocês E Falou